Amigo, chegou a hora da aula bônus do módulo 1 sobre Shotcut, nosso editor de vídeo gratuito e maravilhoso. E a aula de hoje, ela será sobre a face do Shotcut. É a frente dele, só para nos familiarizarmos mais. E vamos ao computador para essa aula. Vamos dar início a nossa aula bônus do Shotcut. Iremos conhecer a face do Shotcut. A primeira aqui, abrir arquivo. É fundamental para a gente. Aqui é que nós vamos buscar os nossos arquivos dentro do nosso computador, como vídeos, fotos. Vou pegar um vídeo aqui. Clicou, ele traz o arquivo para cá. Vamos pular aqui para nossa lista de reprodução. Deixa eu dar um pause aqui. Lista de reprodução. Clicamos nela, ela vai aparecer aqui e vou clicar nesse mais. É o vídeo que está sendo reproduzido. Ele vem para cá. Vamos conhecer mais alguma coisa? Aqui. Aqui é a nossa linha do tempo, a timeline, onde nós pegamos o vídeo e colocamos para fazer as edições, os cortes, as transições. E falar em transições, a partir de amanhã, começam quatro vídeos consecutivos do módulo 2. Ou seja, só sobre propriedades. Onde entra a transição, acelerar, velocidade do vídeo, reduzir. Como eu falei de transição, já vou fazer uma aqui, para a gente poder ver o item propriedades. Propriedades. É ele que determina todas as transições, para nós escolhermos. Como eu falei, não se preocupe, isso tudo será visto detalhadamente em quatro aulas a partir de amanhã. É inversão, tudo isso será visto. Então a transição, além da transição, vou separar agora essa área aqui em vermelho, ele cria velocidade. Isso aí também veremos passo a passo. Eu vou clicar aqui e vai aparecer aqui. É medidor de pico. Ele serve para controlar a altura dos nossos vídeos, para nós não deixarmos o nosso som estourar e ficar ruim a gravação. Eu vou dar um Enter aqui. Você pode ver que ele não está subindo muito. É um vídeo que tem um som bem baixo. Ou seja, ele está um som controlado. Agora vou fazer diferente. Vou pegar uma trilha sonora do canal. Agora com a trilha sonora, vocês podem ver que ele vai bater amarelo e talvez até vermelho ali em cima. Então vamos acionar mais uma seção do nosso Shotcut. A seção filtro. Na seção filtro, você sempre clica no mais. Aqui vão ter vários filtros. Como também, não se preocupe, vocês vão muito em breve ter um módulo só de filtro. Nesse caso aqui, isso é o ganho e volume. O que vai acontecer aqui? Se eu aumentar isso aqui, cuidado com o vídeo. Além de ficar vermelho, distorceu totalmente. Eu quero que ele fique nessa faixa aqui. Então você controla através do filtro do sistema ganho volume, você controla a altura do seu vídeo com o seu medidor de pico. Ao lado de abrir arquivo, nós temos abrir outro. É mais ou menos como um filtro, que tem vários filtros com propriedades da transição, que são várias transições. Então cada uma dessas aqui vai ser explicada em aula separada. Aqui é o salvar, vai pedir para salvar. Aqui é o retroceder, o refazer. Medidor de pico já fizemos. Propriedade já fizemos. Recentes. Se eu clicar aqui, vai aparecer aqui a lista dos últimos trabalhos, trabalhos mais recentes. Lista de reprodução já fizemos. Linha do tempo está aqui. Filtro. Teremos uma quantidade de filtro enorme para ver, desde chroma key, mudar do tamanho, alterar volume. Quadro chaves. Ele vai sair da linha do tempo e vai ficar só o quadro chave que a gente vai solicitar. Vou voltar aqui para a linha do tempo. Histórico. É o nosso histórico. Exportar. É renderizar ou remasterizar o vídeo. E aqui mais algumas opções, como o reprodutor. Coloca a tela cheia para a gente ver o nosso vídeo. Cor. Vai aparecer as cores aqui. Efeitos, registros, os nossos áudios. E aqui a edição que nós trabalhamos. Aqui e aqui. É abrir, fechar. Nós já vimos isso. Salvar. Editar. Nada mais é do que onde nós estamos a edição. E por aí vai. Tudo que tem aqui, tem aqui. Em configurações. Aqui nós temos mais coisas. Como configurar o tamanho do vídeo, se quiser tamanho especial. Mas isso é parte técnica também. Vamos ver mais à frente. e ajuda. Com essa aula bônus. Rápido. Uma aula rápida, né? Só pra lhe dar uma passada aqui pra conhecer bem a face do chat cut. Esse editor de vídeo maravilhoso e gratuito, como eu canso de falar. Aprendam com ele, porque é básico. É bom. Vai nos ajudar muito. Você que é principiante, vai lhe ajudar muito. Familiarizado com o chat cut? Aprendeu lá? Medidor de pico? Propriedades? Então, continue conosco, porque agora nós vamos ter quatro aulas sobre propriedades. Acelerar seu vídeo, reduzir seu vídeo e todas as transições possíveis que o chat cut nos dá. E se você ficou comigo até agora nesse vídeo, aguardo você no próximo. Fique com Deus e vamos junto!